Aprenda a fazer esses maravilhosos churros e você nunca mais vai parar de fazer. Hoje vamos fazer esses churros deliciosos. Ficou curioso? Então vem comigo! Em uma panela vamos adicionar 60 gramas de água, 60 gramas de leite, 12 gramas de açúcar, 25 gramas de margarina e por fim uma pitada de sal. Vamos levar ao fogo e deixar até ferver. Mexa um pouco. Assim que iniciar a fervura, adiciona 60 gramas de farinha de trigo e mexe bem até a massa encorpar. Olha só como ela deve ficar! Super lisinha, bem homogênea e encorpada. Vamos retirar do fogo e colocar em um recipiente. Deixe esfriar por alguns minutinhos. Vamos agora adicionar um ovo e misturar bem novamente. Olha só! A massa está bem lisinha, bem bonita e está prontinha para fazermos a forma dos churros. Aqui eu estou utilizando esse bico 8B e um saco de confeiteiro. Para fazermos a forma dos churros, adiciona uma massa e vamos iniciar a modelagem. É bem simples. Você aperta e vai puxando bem devagar. Não deixe os churros muito grandes, que pode dificultar na hora de fazer. Continua fazendo esse processo até finalizar toda a massa. Prontinho! Agora vamos fritar. Adiciona um óleo em uma panela o suficiente para cobrir os churros. Vamos deixar esquentar. Você pode fazer um teste com um pedacinho de massa, para ver se já está quente o suficiente para fritar. Está no ponto, então vamos colocar os churros e deixar até dourar. Vai virando para fritar a todos os lados. Pessoal, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim vocês estarão me ajudando a trazer outras receitas para vocês. Está pronto! Vamos retirar e repetir esse processo com todos os churros. Nossos churros maravilhosos estão prontos. Então bora empanar eles no açúcar e canela. Aqui eu usei 2 gramas de canela e 20 gramas de açúcar. Passa todos os churros nessa mistura. Olha só que lindo! E claro que não poderia faltar o doce de leite, né? Você pode usar o doce de leite de sua preferência. Tanto pode usar um pronto, que foi o que eu fiz, como também pode fazer seu próprio doce de leite. Mas não deixe de fazer essa receita, tá pessoal? Olha só que delícia! Hum, super saborosa! Espero que tenha gostado. E essa é mais uma receita do canal Cookflix pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo!